Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e mais uma semana se inicia com as bênçãos de Deus. As misericórdias do Senhor estão sendo renovadas e novas oportunidades já estão chegando em sua vida. E nesta semana o Senhor vai estar na sua frente, abrindo todas as portas e liberando todos os caminhos. Para que todas as bênçãos sejam derramadas em você. Então vamos agora unir a nossa fé nesta grande corrente de oração. Para agradecer ao nosso Pai por tudo que já recebemos e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai entregar para nós. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, curta este vídeo e compartilhe para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração para entregarmos para Deus e orarmos por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida e entrega a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nesta manhã para te louvarmos e te adorarmos por tudo o que fez e que faz por nós. Queremos, Senhor, renovarmos a nossa gratidão a ti e te pedir que perdoe os nossos erros e defeitos. Desejamos, meu Deus, ter a tua presença em todos os momentos do nosso dia e receber a tua sabedoria para tomarmos as melhores escolhas. Ajuda-nos, Senhor, a te reconhecer em todos os nossos caminhos e a não desviar dos teus mandamentos. Concede-nos, meu Deus, a força para seguir em frente diante de todas as tribulações e dificuldades do dia. Permita-nos, meu Pai, receber a tua paz que excede todo entendimento e o conforto do teu amor. Somos teus filhos, Pai querido, e necessitamos da tua luz para iluminar todas as trevas ao nosso redor. Protege-nos, meu Deus, daqueles que nos querem mal e nos livra dos acidentes, assaltos, balas perdidas e doenças mortais. Envia-nos o teu Espírito Santo e nos abençoa de todas as formas, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, para que escute a nossa oração e derrame as tuas bênçãos sobre nós. Precisamos do teu poder, meu Pai, para enfrentar todas as lutas e batalhas que estão por vir. Precisamos do teu escudo, Senhor, para nos proteger dos perigos escondidos e de todas as ciladas que prepararam contra nós. Precisamos do teu amor, para confortar o nosso coração, aflito e angustiado. Precisamos da tua mão, Senhor, para nos socorrer nas horas difíceis de provação. E precisamos da tua força, meu Deus, para encararmos com fé os desafios e obstáculos que vão surgir. Então entra na nossa casa, Senhor, e unge cada pessoa com teu olho santo. Derrama a tua abundância em nosso lar, meu Pai. Coloca a tua fartura em nossa mesa. Traga a tua provisão, meu Pai, que tanto precisamos. E nos preenche com toda a tua glória. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 20, versículo 6, e diz assim. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Pai amado, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pois sabemos que receberemos das tuas mãos a resposta da nossa abençoada vitória. Livra-nos, Senhor, de toda obra do mal, de todo feitiço e bruxaria que lançaram para nos destruir. Quebra com as setas inflamadas de inveja e ódio. Elimina com tudo o que não pertence a ti. Desfaz com todas as amarras, desata os nós. Tira os espinhos que nos machucam e as correntes que nos prendem. Acaba com toda a maldição e restaura tudo aquilo que foi tirado de nós. Reconstrói, Senhor, os relacionamentos que se acabaram e os casamentos em crise. Desfaz com todas as brigas e conflitos em família. Fortalece a união, o respeito e o companheirismo. Tira tudo aquilo que esteja atrapalhando as suas bênçãos de se realizarem. E reestrutura na rocha a força desse lar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, em ele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que responda a cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal. Que o Senhor abençoe de todas as formas esta pessoa que orou aqui comigo. E que toque o seu coração e o preencha com todo o teu amor e a tua paz. Abra, Senhor, todas as portas de emprego e coloque novas oportunidades de trabalho para te trazer mais sucesso e prosperidade. Que as suas finanças se estabeleçam, meu Deus, com todas as suas contas quitadas e com sua casa completamente abastecida. Que a sua vida sentimental seja abençoada por ti, meu Pai. E que ela receba das tuas mãos o amor sincero e a felicidade verdadeira. Que os seus planos e projetos avancem e que tenham frutos e que a sua colheita seja farta e abundante. Que o Senhor multiplique a sua renda e que faça crescer e prosperar tudo aquilo em que você colocar as suas mãos. E que todos os teus caminhos sejam abençoados através do poder do Espírito Santo e de acordo com a tua vontade. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos pela tua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.